Desmonto, eu quero que minha voz sepanche o teu ouvido Você me lembra que não há nenhum perigo No quarto escuro pra dormir E agora eu dormo bem, o amor já disse tanto Meu coração já passeou em tanta casa Agora eu vejo que eu nem sabia nada Amar é mais do que dizer O amor Que a gente se escolhe todo dia Eu escolheria mais de onde me dá Porque uma só é pouco com você, amor Eu quero tudo que eu puder viver, amor Que a gente se escolhe todo dia Que eu escolheria mais de onde me dá Porque uma só é pouco com você, amor Eu quero tudo que eu puder viver com você Tudo que eu puder viver Tudo que eu puder viver Tudo que eu puder viver Pra você eu me desmonto Eu quero que minha voz sepanche o teu ouvido Você me lembra que não há nenhum perigo No quarto escuro pra dormir E agora eu dormo bem, o amor já disse tanto Meu coração já passeou em tanta casa Agora eu vejo que eu nem sabia nada Amar é mais do que dizer O amor Que a gente se escolhe todo dia